Mais um vídeo no qual a gente secretamente, entre aspas, a gente trola os nossos amigos construindo, né? Como eu já trolei Drydeck, Edu, Gabriel, Speed, Deco, entre outros, hoje eu trouxe aqui meu amigo KMZ E pra você que não entende como é que funciona, basicamente eu uso um hackzinho que constrói coisas magníficas E fingo pros meus amigos que eu que construí, tá? Só que na verdade é um hackzinho que faz isso por mim, fechou? Então, eu vou desmontar aqui agora e vou fingir que nada aconteceu, vou fingir que eu vou começar o vídeo normal, fechou? Vamos lá, KMZ tá aí? Por que você tá se escondendo aí, cara? Sai do bloco? Vou começar o vídeo aqui, tá? Pode começar? Oi? Oi? Pode começar o vídeo aqui? Pode? Vai, vou começar aqui embaixo, vou começar aqui embaixo Tá, pode cair, pode cair, vamos lá, vamos lá Hoje trouxemos aqui então o KMZ, galera, quero saber, sabe construir bem KMZ? Porque, tipo assim, os participantes que vieram são a derrota É, cara, deixa eu fazer meu suspense Tudo bem, vai, faz aí, fechei, tudo bem Oi KMZ, não te vi aí, mano? Você não serve pra fazer isso, tá ligado? Você desista, você não serve pra fazer suspense E nunca mais te jantar pra filme de terror Minha mãe falou que eu seria um botar quando eu crescesse Então a mãe sempre sabe o que é a verdade do filho Cala a boca Vamos lá Separa aqui então pra KMZ, dois temas Um vai ser barco voador E o outro vai ser caixa de presente, entendeu? Pode tirar você lá primeiro pra ver qual que vai ser o tema Uh, vai vir um pokémon Um pokémon, nem tem pokémon aí Caixa de presente Eu não sei se você já viu aquelas caixas que o pessoal faz nos Estados Unidos Mas você pode usar como exemplo O cara caiu ali pro lado, né, velho? Tranquilo, tranquilo Vai então, ó Você pode começar a construir no seu canto esquerdo Que eu vou começar a construir aqui no meu canto direitinho Tá? Tranquilo, tia Eu vou ganhar aqui Isso aqui, quer dizer? Porque eu não sei se você constrói bem Mas você quer colocar algum tempo? Você quer, sei lá Construir até terminar? Eu até construí rapidinho Vamos colocar tempo então? Uns 3 minutinhos? 4 minutinhos? 4 minutinhos? 3 minutinhos? 4 minutinhos? Pode ser? Pode ser, pode ser Lembra, o tema é caixa de presente, tá? Caixa de presente? É, eu tive uma ideia bem bacana do que fazer Eu acho que eu vou tentar fazer um pouco maior do que o normal Depois que a gente terminar A gente vai olhar cada uma a construção do outro E pedir pro pessoal comentar uma nota de 0 a 10 pra nossa construção, entendeu? Pra ver quem foi melhor No caso é minha Você para, tá? Você para que nem começou É verdade Tô fazendo a minha aqui, mostra Acho que a minha Deu uma lagada aqui, quem vê você? Oi? Deu uma lagada aqui do nada, velho Lagou pra você também? Vai tranquilo, não Ah, tudo bem então Mano, eu não sei se a minha construção vai dar certo, velho Porque... Caramba, agora eu lagou do nada Lagou? É, deu uma lagada aqui também Acho que a minha mapa é muito grande Mas tudo bem Ó, eu vou fazer uma caixa de presente com duas cores só A cor amarela e a cor vermelha Pra ver se dá certo de primeiras E por quê? E por quê? Não sei, não sei, não sei, não sei Você constrói bem, quer dizer? Fala pra mim, você constrói bem? Ah, mano, eu sou quase builder Mas sério? Não Mas você constrói Você tem uma noção, pelo menos? Uma noçãozinha pequena Não, gente, eu não faço a menor ideia de como constrói, velho Nada, nada Nem um binguinho assim Nadinha, nadinha Mas se pá Se pá que eu já terminei o meu Já terminou a caixa de presente? Provavelmente sim Calma aí que eu tô fazendo ainda, caramba, mano Isso é muito rápido, tá pega A minha vai demorar um pouquinho Mas espera eu, tá louco? Calma lá Ah, não é Tô achando que você é Miguel O cara sabe que vai perder Não, eu tenho que fazer uma coisa bonitinha Quer dizer, tem que ter um detalhezinho assim Pá, entendeu? Caraca, meu jogo tá travando muito, velho O meu também tá numa travada Tem esses morcegos Acho que é os morcegos Tem muitos morcegos perto da gente Faz sentido Mas ó A gente não faz não Mas tá bom Você já realmente terminou então? Se eu falasse Ah, vamos ver Você acabou já? Terminar é uma palavra muito forte, sabe? Na verdade eu só tô dando o zetaque final aqui Mas até aí a gente terminei Na hora que você terminar a sua De terminar de fazer tudo mesmo Você me fala Espera aí Você tem um nosso? Não Eu tô fazendo uns detalhezinhos aqui Porque é só um quadrado na real, né? É só um quadrado a caixa de presente É bem tranquilo de fazer Então, teoricamente é Então, é Só quero ver na prática Nossa, o pior é Sabe aquele lacinho que tem na parte de cima Eu tô tentando fazer ele agora Eu também tô Eu não sei fazer Eu sou horrível pra isso, mano Olha isso, galera Sai um negócio Mas ó Pelo menos Acho que a ideia foi bacana Do que eu fiz aqui Acho que vai dar pra competir bacana contigo, KMZ Acho que vai ficar tudo torto, cheio Como eu também Relaxa Não vai ser só assim ou não Nossa Ó, eu não sei fazer lacinho Uma coisa que Se me pedir pra fazer Eu não faço direito É um lacinho na parte de cima Eu não manjo, cara Olha isso Que negócio feio Tá saindo É Assim, se você olhar Você não vai dizer Nossa, que simetria Que Lado bom, KMZ Na verdade, não tem lado bom É isso que eu tava pensando aqui agora Mano Eu fui pra trás pra ver o meu Eu fiquei muito triste Fiquei muito triste com a simetria que tem aqui Ah, mano Eu tô gostando do meu hotel Eu achei que ia ficar pior, mano Achei que Não, mas tá até que legal Ah, que acabei, mano Você acabou já? Caramba Pera aí, KMZ Tô fazendo a partir de cima aqui ainda Fiz um negócio todo torto aqui, mas acabei Aê, mano, eu acho que o meu tá pronto Também, Kev, acho que o meu tá prontinho já, na real Você acha que tá pronto? Acho que eu terminei, aham Você quer ver, cada um ver o outro Então? Um do outro? Pode ser Ó, olhando pra baixo, eu vou puxar aqui Pro centro, pra gente ver as construções Dos amigos, tá? Então olha pra baixo agora TRP, arroba Aê, tá olhando pra baixo? Tô, pronto, puxei, olhando pra baixo Pra baixo, vai, vamos nessa Aqui da reta primeiro, vem me seguindo Aqui, aqui, e Tô de costa Na hora que você quiser que eu olhe, é só falar Que eu tô olhando pra parede aqui, ó Pode olhar, pode olhar Cara, ficou da hora que vizê Eu acho que torto Não, oi, ficou torto aonde? Deixa eu ver Aqui, ó, dá pra ver desse lado aqui, ó Não tá no meio certinho Nossa, tá torto, aí, agora tá certo, agora tá certo Peraí, tá errado, peraí, não Meu Deus, peraí, quer dizer Na real que nunca vai ficar certo, porque tem dois blocos, não três Faz sentido, na realidade Que aqui, ó, é, calma, aqui já tá coisado É... Aqui também É... Vamos fingir que nada aconteceu Vamos fingir que tá tudo certo aqui Mas, ó, eu vou dar uma notinha aqui Porque eu gostei dessa construção Ficou realmente parecido com a caixa de presente Ficou muito gringa aí Valeu, valeu, valeu Ih, gringa, não Vou dar nota 10 aqui pra você, ó Nota 10zinha Nota 10 Caixa de presente Ó, galera, comenta pra gente aqui O que você achou da construção de caixa de presente do Kevin Z E deixa uma notinha aí, tá Do que você achou Uma notinha sincera Agora, Kevin Z Passa aqui pro lado Porque você vai ver a minha mega construção de caixa de presente Olha isso, cara Que da hora Cacete Mano, sabe o que é o melhor? É só um quadrado que a gente tinha que fazer Então foi muito mais fácil fazer cor de edite isso daqui Olha isso Tá vendo? Olha o que que ia fazer O lacinho que eu fiz Não ficou muito assim Mas, pelo menos Sei lá Eu acho que parece Ah, tu usou barra, barra e esfera aqui, né Barra, barra e esfera E usei o barra, barra 7 Com o bloco vermelho O bloco amarelo Do ordeedite Pra fazer mais rápido Tá bom, eu não pensei em usar o ordeedite É, então Você poderia ter utilizado pra fazer uma caixa bem maior, né E porque é só um quadrado Mas eu acho tão interessante a sua caixa Por quê? Sabe por quê? Não sei, mano É que ela parece que é um tipo de caixa Que pode desaparecer a qualquer segundo Você não vai tirar a minha caixa Que é vezê Galera, você não tira a minha caixa antes O cara tirou a minha Nossa, ele nem tirou certo ela, velho Olha isso Pô, ela voltou do nada Pronto Deixa uma ratinha, galera O que vocês acharam da minha caixa de presente, tá E comenta Qual que você achou melhor A minha ou a do Kevinuzi, tá Porque a gente tá batalhando aqui, querendo ou não Vambora, Kevinuzi Agora vai ser o segundo tema aqui do Brega Knight Vem pra cá Agora eu tiro Agora é Barco voador O que foi? O que foi? Mano O que será que a gente faz com o barco voador, velho? De verdade Você tem alguma ideia pra fazer isso? Vou fazer o holandês voador Não é holandês voador, não? Holandês O holandês voador é bom, hein? Esse barco é novo, pô? Como é que é? Não fala isso Ué Bob esponja, pô Pronto, eu vou limpar aqui a minha coção que eu fiz aqui agora E vamos partir para o barco voador Eu vou tentar fazer, Kevinuzi Aqueles barcos de fumaça que eu já vi em filme Sabe aqueles que é por fumaça mesmo? Que eles voam? Sim Então, eu vou tentar fazer eles Só não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar aqui Ah, Alexi Tipo assim Você sabe que eu vou ganhar, né? Não, eu Você tá construindo bem até Eu gostei da tua caixa de presente Acha que ia ficar pior? Sério? Aham Aí ficou legal pra caramba Terminei Terminou o quê? Eu terminei Como é que você terminou isso daí? Ué Terminei Sério? Eu nem comecei direito, mano Eu tô fazendo agora Ué Você falou que era pra fazer um barco Eu fiz, ué É sério mesmo? É, um barco é o maior facinho de fazer Ah, não Você vai ter que esperar eu, Kevinuzi Você vai ter que esperar o caminho Tá demorando um pouquinho aqui Calma lá Ô, tá bom O cara terminou a construção dele Em dois tempos, velho Deu nem tempo de eu pensar Em o que fazer direito É Eu acho que eu trouxe o cara certo Pra fazer uma batalha O cara realmente constrói Você não está pronto ainda Para lutar Eu acho que eu não As minhas habilidades Eu não tô pronto ainda É muita habilidade Pra uma pessoa só, quer dizer Ah, saco mé, né? Isso é uma sabedoria desbalanceada Você sabe, né? Sim, mano, sim É muito desbalanceada, galera Eu achei bem difícil É que É que Sabe onde eu nasci? Aonde? Também eu não sei Porque o que eu tô perguntando é besta Já ouvi ser em algum lugar Ou eu vou tentar Fazer esse aqui pra cá Quer dizer A minha Nem fede nem cheira Entendeu? É o que? Nem fede nem cheira É a minha construção Como assim? Tipo, nem é tão ruim Nem é tão bom também Não é É Deve ser ruim, então Tô terminando Não acabei ainda não Mas tô acabando aqui Ah, velho Eu tô sinceramente sentindo Que isso aqui vai ser Uma vitória muito fácil pra mim, cara Mano, você tá sendo muito desumilde Você tá ligado, né? Não é Tá sendo muito desumilde Isso pode quebrar a cara depois Eu não vou quebrar, Alex É impossível Certeza? Olha que eu tô fazendo um negócio legal O que que é, VZ? Ah, eu tô fazendo Eu fiz uma coisa mais incrível ainda Hum Hum Tem até vegetação Sério? Sério? Então tá bom, então Eu vou terminar aqui E a gente vai ver se a tua Ficou melhor mesmo Quero só ver Fechou? Ó, a minha Falta só detalhes Pequenos, tá? Não falta alguma coisa assim Gigantesca pra fazer Mas eu tô fazendo os detalhes finais aqui Só pra dar certo, tá ligado? Eita, bichinha Acho que eu fiz grande demais, velho Tá se esforçando Se esforça aí, garoto Porque, ó, você vai precisar pra me vencer Cara, você tá sendo muito desumilde comigo De verdade Mano, eu vou fazer uma questão muito linda Vou te deixar de queixo caído agora Você vai ver Eu vou te deixar de queixo caído É mais fácil Eu tô falando Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você duvida que a minha questão Vou te deixar de queixo caído, quer dizer? Duvido Você duvida? Você duvida aí eu te deixar de queixo caído? Ah, ele tem um ponto Ah, ele me refutou Ah, ele me refutou Legal Eu duvido Você duvida? Duvido Então tá Então terminando a minha aqui já, então A gente vai ver Ó, agora eu tô muito curioso Pra ver o que eu quero dizer Parece que ele fez um negócio bem legal mesmo Ficou Por que que você tá rindo, velho? Oi? O que que você fez aí? Que você tá rindo igual uma boca? É que eu lembrei de um amigo nosso Hum Eu lembrei do Trey Deck O que que tem ele? Ah Ele é um cara legal Entendi 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 Deixa eu ver aqui, ó Só vou colocar aqui um pouquinho de grama no chão Uhum Grasblock Você terminou a sua, então? Ah, Alexei Terminar uma palavra forte Mas acho que tá feita Mano, eu acho que eu Acho que a minha tá feita também, quer dizer Você acha que a sua tá feita? Eu acho que a minha tá feita Ah, então é isso, migão Tá, eu só vou terminar de interligar aqui o negócio Que tá meio desinterligado no negócio aqui Hum Que aí a gente já vai lá pro início de novo Ver qual que ficou a melhor Beleza Aqui Deixa eu ver o que que eu fiz ali Um, dois, três, um E aqui eu coloco um Terminei Bora Terminou? Bora Vou puxar aqui pro centro E aí dessa vez a gente vê a minha primeira Depois a sua, fechou? Beleza Olha, olhando pra baixo TP Olhando pra baixo Arroba Alexei Vai Agora a gente vai pra essa direção E olha, quer dizer A construção do meu barco voador Olha que bacana que ficou Olha de lado aqui, ó Olha que daorinha que ficou ele Mano Ele ficou Ele ficou só meio Bugadinho aqui na parte de baixo Ah, ele voa, né Eu gostei que ele voa Ele voa, xa Ele voa, é É um barco voador, quer dizer Isso aqui deve ser o que? Então, é Sabe aquelas partes debaixo do barco? Não sei Só que não deu tempo de fazer Aqui o chão dele Ah É É aqui E aí? Mano, ficou legal, velho Ficou parecendo um barco voador mesmo É Você para Mano Como tu fez isso aqui em tão pouco tempo, velho? Mano, foi até rápido demais Ah, mas o ainda está melhor Tudo bem, então Dá uma notícia para o meu aí O que você acha do meu barquinho voador? Dois Nossa, caramba Desculpa, mano Que perto do meu está muito melhor Ah, não Tudo bem, tudo bem Você tem um ponto Vamos lá, então Vamos ver o seu barquinho agora Fiquei muito curioso para ver ele Porque eu estou perdendo Que coisa Eu imaginava que ia ser uma coisa tipo assim Eu já imaginava que seria Alguma coisa perto disso Não é assim? Tem minha cachoeirinha aqui, ó A cachoeira aqui, ó Não é assim? Eu vou deixar até a minha nota aqui Eu vou deixar a minha nota aqui Calma aí Mas de verdade, caramba Estou construindo um barco mais gigantão, velho Pronto, deixei a minha notinha aqui Olha a minha nota aqui que eu deixei Calma aí, já vejo Tenho que fazer uma coisa aqui antes Para mostrar a grandeza do meu Comparado ao seu Senão vai tirar o meu barco Deixa o pessoal deixar a notinha primeiro Galera, deixa uma notinha para o meu barco Porque... Ah... Pronto, agora todos podem ver É muito melhor Olha aí a minha nota que eu deixei para você Olha aí O cara é um engenho, mano O cara só pegou o barco ali Fez um laguinho Colocou uma cachoeirinha pequenininha Aqui encontrei uma coisa que já existe no jogo É, foi que é verdade Se bem que você teve um ponto interessante Mas olha, quer dizer É bem fácil de fazer meu barco, mano Tipo assim Eu peguei Fiz a parte de baixo Difícil, fácil de cacete Olha isso aqui, mano Vai cá para você ver, quer dizer É muito fácil Olha aqui Eu fiz a parte de baixo Depois que eu subi os blocos, né Porque como ele é um barco voador Ele tinha que estar voando E aí eu peguei e fiz assim, olha aqui Bem simples, tá ligado? Foi bem rápido de fazer ele Só demorou um pouquinho Porque eu tinha que dar uns comandos e tudo mais Mas foi bem difícil de fazer É bem fácil de fazer ele, no caso Bem rapidinho, você viu? Não tem sentido O cara está usando barra, barra e esquema O cara está jogando coisa de edição O cara é muito doido E se você quiser Tipo assim Ah, mano, vai se ferrar Vem cá, vem cá rapidinho Vem cá, vem cá Aqui, ó Sabe aquela... O presente também foi, né? Vem cá, não Como assim? Eu vou te ensinar como é que faz o presente rápido Barra, barra Mano, sabe o que aconteceu? Eu achei que realmente É que assim A gente fazia um negócio de construção normalzinho Antigamente Tempo atrás A gente estava fazendo um negócio assim Você lembra que tinha um vídeo lá Que a gente tinha construído um negócio Ah, casa versus casa Aham, lembra, lembra, lembra Ah, achava que era um negócio desse Tranquilo Aí, semana passada Um outro amigo nosso Me chamou para um negócio desse também Para o Paulinho É, aí, beleza O cara está construindo muito tranquilo Aí eu pensei Ah, eu já tinha esquecido Acabei de lembrar disso, tá ligado? Porque no dele Quando acabou o vídeo Ele falou Que é vizê Da barra, barra Esquemete que existe Aí eu dei Se eu tivesse feito isso aqui no começo Antes de começar Você deveria se encontrar Mas tudo bem Galera Conseguimos trollar mais um A gente já troquei, ó Já foi cinco pessoas Não foi que a gente conseguiu? Aproveita agora E comenta muito A próxima pessoa que vocês acham Que a gente deve trazer Para tentar trollar aqui, né? Na batalha de construção E não se esquece Que é muito importante De passar no canal do Mano Que é vizê Que ajuda muito, fechou? Então é isso, galera Fui!